O meu primeiro amigo de verdade galera, sucesso demais! Porém eu quero um cachorro perfeito com a categoria de Lider 5, tá galera? Então vou mostrar pra vocês como que faz pra você conseguir agora o cachorro com Lider 5. Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho trazer aqui para vocês como que faz pra você conseguir o amigo de verdade perfeito, tá galera? Isso mesmo, você vai conseguir através deste vídeo aqui o seu primeiro ou mais de um amigo de verdade com a categoria rara, Lider 5, beleza? Então galera, se já curtiu a ideia, já deixa o seu likezão de início de vídeo, pois você vai sair desse vídeo aqui aprendendo como que faz, tá? Deixe seu comentário aí também pra fortalecer no engajamento do canal e vamos que vamos, tá galera? Aqui na casinha do cachorro vamos passar para todas as dicas, todos nós já sabemos aí que pra poder pegar um cachorro de level 4, tá galera? Você primeiro precisa cruzar eles, tá? Cachorro level 1 com level 1 pra ter a chance de vir level 2, level 2 com level 2, né? Pra ter a chance de vir o level 3 e quando você cruza o de level 3 com o level 3, terá a chance dele vir o cachorrinho de level 4. No caso, esse meu cachorro aqui, ele tá vindo de level 4, tá? Então quando você conseguir fazer com que ele venha a level 4, pronto! É só isso que você precisa, já dá pra fazer o bug com ele, tá? A outra dica aqui, galera, você vai precisar tá utilizando ração, tá? Essa ração aqui, ela era... essa ração ela é... ela era muito mais rara antigamente. Hoje em dia ela tá mais fácil de conseguir por conta dos eventos, dá pra você conseguir na fazenda, tá? Dá pra você conseguir em porões, em vários outros locais aí também, no ferro velho, nos eventos aí tá vindo bastante, tá? Então guarde a ração pra você poder tá fazendo esse bug aqui. Também o evento dos cachorros, se tiver rolando o evento dos cachorros ele pode estar te ajudando. E a receita de peixe, tá? Que aumenta a chance do amigo de verdade. Eu não gosto disso, nunca usei a receita de peixe, mas tô passando pra vocês aí mais uma forma, tá? A ração, eu vou explicar o motivo de você tá utilizando ela, tá, galera? Primeiro, se eu for evoluir ele aqui agora sem usar ração, ele não vai vir o level 4. Então às vezes o seu cachorro, ele poderia vir o level 4, você utilizando a ração, tá? E não utilizou. Então vou abrir ele aqui primeiro pra mostrar pra vocês que ele vai vir level 3, tá, galera? Ó, ele viu level 3, beleza? Então, se você não utilizar a ração, provavelmente pode acontecer isso daqui, tá? Eu vou colar pasta aqui, eu vou voltar de novo pra gente continuar e vou fazer ele vir o level 4, tá, ok? Vou colar pasta aqui rapidamente. Então, galera, já fiz a colagem de pasta. Não se preocupe que eu vou ensinar e tem vídeo no canal ensinando. Eu só queria mostrar isso daqui pra vocês. Depois uma dica, eu acho que foi até do Berlock, onde ele perguntou se tinha que ter comida, se tinha diferença colocar alimentação aqui. Eu acho que agora eu entendi a dúvida dele, tá? Então tem diferença sim. Você primeiro evolui o cachorro e vê se ele vai vir o level 4. Se ele não vier, galera, você pega e utiliza a ração seca. Já vou aproveitar aqui e colocar um pouquinho de alimentação também. Aquela ração, ela aumenta, tá? A chance de você conseguir uma categoria maior. Ela serve também na hora do cruzamento do cachorro, você utilizar ela, tá, galera? Na hora de você cruzar. Mas tem vídeo no canal aí ensinando também na playlist Como Conseguir Amigo de Verdade, que este vídeo vai estar adicionado lá também, tá? Isso aqui eu estou atualizando aí o processo, tá? Então vamos lá, continuando aqui, galera. Ele vai vir o level 4 agora, tá? Beleza? Vocês viram aí, né? Até aqui, ok. Tá, galera? O que a gente vai fazer agora, tá? Você conseguiu aí, finalmente, o seu cachorrinho de level 4, tá? Ele veio. Sucesso. Agora é só a gente fazer o bug com ele. Eu peço que você preste muita atenção, tá? Nesse vídeo aqui, pois ele vai ter todas as informações aqui pra como você faz pra mudar aí as categorias, tá ok? Beleza? Então vamos lá, atenção aí. O que a gente vai fazer agora, galera? Ele não veio o amigo de verdade. Pode ver, né? Ele não veio. Essas habilidades que veio nele aqui, galera, eu vou passar pra esse outro cachorro de level 1. É importante que você junte o máximo de cachorro que você puder, tá? Pra você poder tá fazendo esse bug e nesse vídeo você vai entender o motivo disso, tá ok? É bom que você junte cachorro de level 1, tá? Mas cachorro de level 2 também... Esse aqui ele vai vir level 2, esse aqui vai vir level 2... Também funciona. Level 3 também funciona. Só que tem algumas vezes que ele pode acabar roubando, né? O amigo de verdade... A categoria 4 dele aí, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aí. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Ele veio level 4, porém não veio com amigo de verdade. A gente vai fechar o jogo completamente, tá? E vai fazer a colagem de pasta, tá galera? A minha pasta ela já tá salva aqui, tá? Aí na descrição vai ter o vídeo ensinando como que faz pra colar pasta no computador e no celular. Futuramente eu vou... Não mudou, não mudou nada, tá? Mas futuramente eu vou fazer um vídeo mais atualizado aí, tá? Ensinando como é que faz. E pra quem joga no iOS, né galera? Na plataforma aí do iPhone. É só desinstalar e instalar o jogo novamente, tá? Funciona como uma limpeza de dados aí, tá? Então eu fiz a colagem de pasta aqui. Não se preocupe que eu só copiei a pasta do jogo em cima dela mesma, tá galera? Então não tem nada de errado nisso e eu vou entrar no jogo de novo, tá ok? Agora eu vou entrar e vai... Tudo que eu fiz ali ele vai resetar, beleza? Vamos lá que eu já vou entrar na base com vocês de novo. E galera, eu fiz a colagem de pasta. Ó, pode ver que voltou tudo, tá? E se você quiser já deixar a ração lá na... Eu só não deixei a ração pronta pra eu poder estar trazendo pra vocês ali, explicando como é que funcionava, né? Quero deixar esse vídeo aí o mais aí com informações possíveis, tá? Para você. Galera, agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no mapa aqui de novo, tá? Eu vou colocar a ração ali. Se você quiser deixar a ração já ali preparada, eu vou adicionar porque eu vou pegar o amigo de verdade com o líder 5 aqui, tá? Eu já sei quantos cachorros que eu vou precisar pra pegar o cachorro líder 5, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui. Primeiro eu vou mostrar a explicação de como é que faz, tá? Então olha aqui, ó. A gente abriu, não veio. Aquelas habilidades que veio nesse cachorro aqui a gente vai passar pra esse. Por isso que é importante que você tenha bastante cachorros iscas, tá? Aí você vai abrir esse aqui, ó. Um, a habilidade que veio nele aqui primeiro passou pra esse aqui. Agora ele tem uma nova habilidade, tá? Ele vai vir com novas habilidades aí. Vamos abrir, vamos ver? Olha aí, vamos modificar ele, tá, galera? E olha aí, ele veio com novas habilidades. Não veio comigo de verdade, tá? Porém, ele mudou, tá? É assim que funciona o bug, beleza, galera? Agora o que a gente vai fazer de novo? Como não veio o que a gente quer, a gente vai fechar o jogo completamente de novo. Vou fazer umas três vezes isso aqui, tá? Pra ficar bem na mente, beleza? Vamos fechar o jogo completamente novamente. Vamos colar pasta, tá? Esse processo aqui eu vou fazer com vocês em vídeo normalmente, tá? Porém, como que salva sua pasta aí? É bem simples, né, galera? Acredito que todo mundo já saiba e quem não sabe ali tem um vídeo específico ensinando como é que faz para colar pasta. Não tem segredo nenhum, né, galera? Pronto. Já fiz aí a colagem de pasta. Vou abrir o jogo novamente. Tá ok? Vamos lá. Ah, outra dúvida também, tá, galera? A colagem de pasta é você só faz isso uma vez. Você salva sua pasta lá e usa ela quantas vezes você quiser. Não precisa ficar salvando a pasta aí várias vezes, né? Que é uma dúvida aí recorrente. Então vamos deixar aí frisado no vídeo isso, tá? Você vai salvar sua pasta lá e pronto. Deixa ela lá. A minha eu acho que já tem uns... Eu atualizei em janeiro a minha pasta, tá? Eu acho que deu até para ver a data ali, né? Beleza? O jogo carregou. Vamos entrar lá de novo na base. Certo? Entramos aqui na base, galera. Mesmo esquema. Se você quiser já deixar a ração aqui na casinha, né? Se você estiver utilizando essa artimanha aí, já faça isso, tá? E agora a gente abriu um cachorro. A gente vai abrir dois cachorros, tá ok? Vamos abrir esse daqui, tá? Olha lá. Beleza? Vamos abrir dois cachorros, né? Aquela habilidade que veio aqui para ele vai vir para esse aqui agora, tá, galera? E agora ele vai vir uma nova habilidade aqui, tá, galera? Que a gente não sabe qual que vai ser aí, tá? E ele vai mudar aí completamente, tá? Líder 1, tá? Porém, não veio amigo de verdade. Vamos fazer mais uma vez para vocês verem como é que funciona? Vou fechar o jogo de novo, tá? Vou fazer completamente. Fecha o jogo completamente. E faz a colagem de pasta. Ou a limpeza de dados, tá, galera? Você vê qual que é a melhor forma aí para você, tá? Vamos entrar lá no jogo novamente. Vamos abrir mais um cachorro. E depois disso eu vou pegar o primeiro amigo de verdade, tá? Vou mostrar para vocês aqui para o vídeo também não ficar muito longo. Mas deixar essa parte bem frisada aí para você, beleza? E, galera, prontinho. Voltamos aqui para a base. Vamos fazer o processo, tá ok? Olha lá, colocando aqui a ratãozinha, bonitinho. E vamos lá. Mais um abrir. Abrir três cachorros aqui, ó. Um cachorro, certo? Vai contando. Dois cachorros. Três cachorros. E agora vai vir uma habilidade nova aqui para ele, tá ok? Vai vir uma habilidade nova aqui para ele. E mudou, tá? Perfeito. Veio aí. Veio cautela. Beleza? Então, pronto. Agora eu vou pegar o meu primeiro amigo de verdade. Meu primeiro amigo de verdade, galera. Eu vou precisar abrir seis cachorros. Eu mostrei na live para quem acompanhou, viu, ao vivo, a gente fazendo esse bug aqui, tá ok? Então, eu vou fechar o jogo completamente aqui agora. E eu vou pular. Eu não vou abrir quatro cachorros em cinco. Eu sei que não vai vir. Eu sei que meu primeiro amigo de verdade vai vir com seis cachorros. Como isso aqui é tudo programado, tá, galera? Por isso que a gente consegue fazer esse bug aqui. Fira lá, programa. Que nem lá na tampinha. Você pensa que você vai ganhar uma coisa, mas não. É tudo programado. Isso aqui também é tudo programado para você pegar o cachorro em determinado momento. E a gente sabe disso. E faz esse procedimento aqui, tá? A Kefir meio que bola um sistema aí meio que legal. E a gente aproveita desse sistema que ela faz para poder estar enganando a gente, né, galera? Beleza? Então, vamos fechar o jogo completamente de novo aqui. E agora vamos entrar lá no jogo. E eu vou pegar aí o primeiro amigo de verdade, tá? Vamos lá. E, galera, voltamos mais uma vez. Vamos colocar aqui. Eu acredito que você já está bem na mente como é que funciona agora, né, galera? Beleza? Já deixe nos comentários aí. Pera aí, se não deixou o likezão agora, você vai deixar o likezão agora, tá? Então vamos lá. Ó, um. Vamos contar. Um. Beleza? Dois cachorros. Beleza? Três cachorros. Vamos lá. Agora quatro cachorros. Beleza? É... Não vou fazer o procedimento. Vocês já entenderam o motivo, né? Quatro. Cinco cachorros. Beleza? E seis cachorros. Abrindo seis cachorros, galera, ele vai vir o meu primeiro amigo de verdade, galera. Olha aí. Eu consegui aí o meu primeiro amigo de verdade, galera. Sucesso demais. Porém, eu quero um cachorro perfeito com a categoria de Lider 5, tá, galera? Então vou mostrar para vocês como que faz para você conseguir agora o cachorro com Lider 5. Se não deixou o likezão ainda, já considera deixá-lo, tá? E deixe o seu comentário aí sobre o que você achou sobre isso, tá? Agora, galera, eu vou fechar aqui. Eu vou abrir 26 cachorros. Agora entendeu o motivo por que eu falei para você juntar bastante cachorros? Este é o motivo, tá, galera? Você vai precisar por conta disso. Eu vou fechar o jogo completamente aqui. Creio que todo mundo entendeu isso de passar a habilidade para o cachorro. Então não vou ficar abrindo 10, 15, entendeu? Eu vou abrir todos os 26 cachorros e vou mostrar para vocês aí o amigo Lider 5, tá, ok? Vou fechar o jogo completamente. Fazer a colagem de pasta, tá, galera? Beleza? Pode ver que eu estou falando bem calmamente aí, né? Para poder pegar bem na mente aí, tá? Vamos lá, então. Substitution. E agora vamos abrir o jogo novamente. E pegar o amigo de verdade. Perfeito, galera. Sucesso. Eu, caraca. Consegui, mano. Vamos lá. Agora sim, galera. Vamos lá para o sucesso. Certo? Vou colocar aqui novamente, tá? Mais uma vez, se você quiser deixar aqui, eu só estou fazendo esse processo aqui porque eu estou gravando, né, galera? Estou muito feliz de poder estar mostrando isso, de conseguir um cachorro assim, mostrando isso para vocês, cara. É satisfação demais, tá? Vamos lá, então. Um. Vamos contar? Um, tá? Um cachorro. Dois. Beleza? Agora, ó. Três. Três cachorros. Vamos lá. Quatro. Quatro cachorros. Cinco. Beleza? Isso é na minha conta do... Cinco. Seis. Beleza? Sete. Sete. Oito. Beleza? Nove. Eita, dois. Dez. Beleza? Onze. Está chegando, garoto. Está chegando. Está chegando. Doze. Beleza? Treze. Vamos lá, vamos lá. Treze. Agora, quatorze cachorros. Beleza? Quinze. Coisa boa. Dezesseis. Tá? É... Dezessete. Dezoito. Tá, galera? Dezoito. Dezenove. Beleza? É. Tá nois. Dezenove. Dez. Dez. Ah, está chegando. Vinte e um. Certo? Vinte e dois. Vamos lá, vamos lá. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. E vinte e seis, galera. Pode ver que não... Ó, tem cachorro de level dois aqui também. Cara, pode ver que esses cachorros aqui são tudo cachorro que a gente acha pela caixa de ajuda. Acha pela fazenda, tá, galera? Nos eventos aí, tá? Essa é minha conta do zero Beleza, galera, não gasto dinheiro com ela Gastei, comprei um pacotinho ou outro aqui Pra mostrar pra vocês aqui Como que funciona Os pacotes, os passes e tudo mais Tá, galera? Então isso daqui É de uma forma gratuita, tá, galera? E olha isso daqui, galera Olha isso daqui, mano Caraca Líder 5, cachorro Meu primeiro amigo de verdade Com o líder 5, amigo De verdade, cachorro Elefantinho, mano Beleza, galera? Olha aí, então a gente consegue Tá, utilizando ele agora Aqui, tá? E sabe que é a melhor Parte de tudo isso? Que esses outros cachorros Agora eu vou tá cruzando Eles aqui, vou fazer um vídeo separado, tá Atualizado, cruzando E evoluindo, esse aqui ele poderia ter até saído antes Desse, né? Mas se você ficou Com alguma dúvida de como que faz pra você tá Evoluindo e cruzando cachorros Até pegar um cachorro amigo de verdade Eu vou atualizar aqui agora, tá? Não nesse vídeo aqui Porque esse vídeo é sobre o Pug, tá? Então já se inscreva aí Vai tá na playlist depois, tá? Vou cruzar todos os cachorros E vocês vão ver Que eu vou tá pegando Mais outro amigo de verdade Talvez Agora que eu peguei o líder 5, cara Já peguei o cachorro perfeito Tá, eu vou pegar outro aqui, mano Mas eu já consegui Agora que eu vou... O meu foco agora, galera Pode ser categoria level 3 Agora eu vou pegar 3 líder 5 aqui, ó Pra ele ficar com dano de 25 Que é o superior Nesses cachorros normais Que a gente tem, né? Fora o Rottweiler Ainda me sobraram Outros cachorros daqui Mas pode ver que eu gastei Bastante, né? Por isso que eu falei pra você Juntar Muito mais Muito cachorro mesmo Tá, galera? Beleza? Então aí Perfeito Temos aí nosso primeiro Cachorro amigo de verdade Agora o que ele faz aqui? Eu não vou colar pasta Nem nada Já vim Já tenho as outras categorias Aqui se viesse alguma coisa Ia ser bônus, tá? Esse aqui cautela Aumenta a velocidade De crescimento Tá? Crescimento Isso aqui não... É bônus, tá? O que eu já queria O que eu queria já veio, né, galera? Vamos ver onde... Cara, nem acredito Olha minha base, galera Olha minha base Isso é uma base de inicia... Ó, inicial, ó Tá vendo, ó? Não tem Eu faço invasão, tá, galera? Ó, tá vendo? Então é só seguir as dicas aí, mano Que é sucesso Olha aqui Extremamente raro Que você consegue no laboratório Tem vídeo no canal Exatamente como é que faz, tá? Beleza? E olha aí O nosso cachorro É o elefantinho, né, mano? Dá um salve pra eles aí, ó Aê, cachorro, mano Que da hora, galera Que da hora, hein, mano? Que da hora Sucesso demais Tá, velho? Meu primeiro amigo de verdade, galera Beleza? Cara, então eu peço A única coisa que eu peço Pra você nesse vídeo aqui Que assistiu até agora Primeiro Gostaria de agradecer Por você ter ficado até aqui, tá? Eu espero que você tenha curtido aí É... E o que eu peço, mano É que você deixe aí O seu like no vídeo, tá? Deixe o seu like no vídeo Compartilhe ele, tá? E deixe o seu comentário Pode ser qualquer coisa, galera Deixa salve É... Valeu Deixe o seu feedback Sobre isso, entendeu? É muito importante mesmo, tá? Galera São coisas aí Que fortalecem o canal De uma maneira Que você não tem ideia Tá ok? Porque esse vídeo aqui Ele vai ficar por anos Aí na plataforma, tá? Vai ajudar muita gente, tá? Eu... Eu consegui ali O meu primeiro amigo de verdade Né, galera? Então, pra você me ajudar A ajudar Muito mais pessoas É só fazer isso Tá ok? Beleza? Se você quiser arrumar Uma outra forma Tem aí também, né? Como se tornar membro E tudo mais Porém, essa é a forma Mais importante aí Que você consegue Tá ajudando O canal Muito simples, tá? Beleza? Então, tamo junto nessa aí Brigadão Um grande abraço E... Fui! Fui!